O Desafio do Piloto Mascarado, 2ª Parte Speed, a meia-noite se encontra numa corrida na tempestade contra o misterioso corredor X. O Desafio do Piloto Mascarado, 2ª Parte Speed não sabe que o corredor X é, na verdade, seu irmão mais velho. Agora o corredor X reflete sobre os últimos acontecimentos. É verdade que em cada corrida que entram, batidas horríveis. Mas as pessoas se enganam em pensar que sou o causador. Não sou um homem mau. As batidas são causadas por alguma pessoa misteriosa que está tentando me pegar. É por isso que eu não quero que você entre nessa corrida Trans Country. Eu não quero que essa pessoa misteriosa pegue você acidentalmente ao invés de mim. Há uma boa razão para eu querer protegê-lo. Sabe, Speed, eu sou o seu irmão mais velho, Rex. Anos atrás, quando eu não tinha experiência em corridas, peguei o carro especial que papai havia construído e entrei numa grande corrida na pista de Sunny Down. Eu queria vencer mais do que tudo, queria ser o campeão mundial, mas perdi o controle do carro e bati. Eu tive sorte de sair vivo e ansioso para correr de novo, mas papai ficou furioso comigo não só por destruir seu carro especial, mas por correr sem a experiência e habilidade necessárias para ser um bom piloto. Ele me disse que eu não poderia correr de novo e eu o enfrentei por causa disso, mas ele se recusou a mudar de ideia. Finalmente, não tive escolha. Decidi ir embora para aprender, para treinar, para treinar e competir até me tornar o piloto campeão mundial. Até então, ninguém pode descobrir minha verdadeira identidade. E até esse dia, Speed, e até eu me tornar o campeão mundial, nem você nem ninguém poderá saber que eu sou, na verdade, Rex Racer, seu irmão mais velho. Onde será que ele está? O Speed não costuma desaparecer assim. Eu espero que nada tenha acontecido. É estranho que o carro de corrida também tenha desaparecido. Eu lhe falei da carta que entreguei a ele do Corredor X. Você vai me dar mais sorvete? Você já comeu tanto que vai acabar passando mal. Responda, Speed. O Speed não responde. Eu acho melhor ele falar com o próprio Corredor X. Que bom que eu lhe contei. Você vai ajudar a achá-lo. Onde é que eu estou? Não me lembro de nada. Rosas brancas são as flores favoritas da minha mãe. Uma máscara. Ela pertence ao Corredor X. Agora eu vou descobrir quem ele é. E olha lá o Corredor X. Viu o Speed Racer? Desculpe, garotinha. Nós não o vimos. Até logo, hein? Mas eu pensei que ele estivesse com o Corredor X. É, mas onde está? O Corredor X finge que está dormindo. Que tipo de homem ele é? Agora, onde foi que o gorducho e o chin-chin se meteram? Voltou assim, Corredor X? Agora você pode apreciar o passeio. Esmaiou, vai mantê-lo quieto. Meu nome é Willie. Bem-vindo, Corredor X, a minha humilde mansão. Fique à vontade. Você ficará aqui até a grande corrida Trans Country terminar. Tire a máscara dele. Agora saberei quem é o Corredor X. Seu segredo não será um segredo. Retire na... Sim, senhor. É o meu irmão. Você colocou a máscara do Corredor X para nos enganar, hein? Estão enganados. Eu estava experimentando a máscara quando alguém se aproximou de mim e me bateu. Não tenho culpa se cometeram um erro. Acho melhor avisar a Trixie. Agora faz sentido. Todos esses acidentes foram causados por vocês, seus homens, e não pelo Corredor X. Não fique agitado, garoto. Isso não é da sua conta. Não perca tempo tentando descobrir a verdade. Estavam me esbilhotando. Por isso os agarrei. É o meu irmão. Como foi que deixou esses homens trazerem você pra cá? Você não sabe o que eles são da equipe Alfa, Espírito? O quê? São da equipe Alfa? Eu reconheci o homem que me pegou lá fora. Eu mesmo que ofereceu dinheiro ao papai pra você se juntar à equipe Alfa pra grande corrida. Então foi por isso que tentaram capturar o Corredor X. Tem medo de que ele vença a sua equipe? Pena que eu tenha descoberto meus planos para a Corrida Trans Country. Cuidado! Deixe que ele vá. Os macacos não podem falar. Era um grande conversível branco. Não, era um conversível vermelho. Bom, era um conversível mudou de cor. Eu não sabia que era o mesmo carro. Por isso eu parei de segui-lo. Ele passou por aqui. Sumiu? De onde você veio? E cadê o Corrido X? Você quer um par de óculos? Mas quem já ouviu falar de macacos de óculos? Não estou entendendo, Xixi. Não entendi. Está dizendo que os videogames estão com problemas e que vai mostrar onde estão? Vamos lá. Eu tenho que descobrir um jeito de sair daqui e avisar a todo mundo sobre os planos que esses bandidos têm para vencer a Corrida Trans Country. Parece que é uma sirene de polícia. É agora. Vem, gorducho. Vem, gorducho. Vem, gorducho. Vamos lá. Vamos lá. É o Corredor X, não é? Fique aqui, Trixie. Eu vou buscar o Gortucho e o Speed. Eles estão saindo. Conseguiram! Obrigado por nos salvar, Corredor X. Um homem da equipe Alpha tentou capturar você para que não pudesse competir na corrida contra eles, mas me pegaram em seu lugar. Eu já cruzei com eles antes. Eles fazem de tudo para vencer. São criminosos e a polícia devia saber deles. Não se preocupe, posso cuidar deles. Com todo mundo preparando ciladas para vencer, a corrida será muito difícil. Por isso, quero que fique fora dela, Speed. Fique fora. Tenho que entrar na corrida. É melhor seguir meu conselho. A corrida Transcantro está para começar com pilotos competindo por quase todos os países. Os 36 dos mais velozes carros do mundo estão se aproximando para a posição de largada. Há cerca de 100 mil fãs aguardando ansiosamente pelo início da mais importante corrida do ano. Speed queria tanto assistir a corrida. Onde ele está? Você sabe? Tenho medo de descobrir. Conhece o Speed, ele está sempre aprontando. O Corredor X não está sendo visto e é incerta a sua participação. No entanto, temos uma inscrição de última hora. Pilotando o carro Match 5, temos um jovem chamado Happy Doodle. Só um instante. Se esse é o Match 5, o jovem que está pilotando é, na verdade, Speed Racer. Ouviu o que o locutor disse? Speed vai participar. Hã? Ei, é ele sim, aquele tratante? Acho que teve medo que ficasse zangado, por isso entrou com outro nome. Eu zangado? Por que ficaria zangado com ele? Por quê? Pilotando para a equipe Alpha, carro número 2, Zoomers League. Você tem que vencer de qualquer maneira. Vencerei todos. Não nos livramos do Speed Race. Vamos nos livrar. A corrida vai começar em três minutos. Ligue os motores. O Corredor X ficou com medo de entrar na corrida. Aonde vai? Vou dar uma volta. Eu também gostaria de sair. Por isso, não vai se importar de me levar à corrida. O presidente da Associação de Pistas de Corrida dará a bandeirada da grande corrida Trans Country. O que é isso? Bem-vindo a mais um carro. Ainda não consigo ver o seu número. Senhoras e senhores, é o Corredor X. Que pena, ele entrou na corrida. Tenho um plano perfeito para cuidar dele. Ótimo. O Corredor X é o mais rápido. Speed está na frente. Faltam só quatro, Speed. Speed, eu avisei. Saia da corrida. Ouça, vai haver muitos problemas. Saia da corrida enquanto pode. Estamos na vigésima volta da grande corrida Trans Country e os carros que lideram ainda são o Match 5 de Speed Racer, o Corredor X e o carro da equipe Alpha. O resto vem seguindo de perto atrás. Senhoras e senhores, os carros vão parar nos boxes para reabastecimento e rápidos reparos. Era o que eu queria. Quando o Corredor X for reabastecer, eu enxurro o radiador dele com gasolina. O radiador? Espere ele sair. Ele explode. Os rapazes estão esperando. Não viu isso, Chin Chin? Vamos salvá-lo. Temos que botar água no radiador. errado. Equipe Alpha, meu motor está superaquecido. Precisa de água. Tenha calma. O carro do Corredor X vai explodir. Pode ir. Adivinha só. O quê? Botamos gasolina no radiador errado. Hein? Agora, o truque sujo. O North do Corredor X vai. Oath! Ah! 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 Vamos, Speed, você pode vencer! Pai, estou bem? Ah! 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 Você não devia ter parado por minha causa. Eu vou ficar bem. Vamos, volte para o seu carro. Salvou minha vida. Não vou deixá-lo agora que precisa de ajuda. Estamos no meio de uma grande corrida. Não é hora de pensar em problemas pessoais, Speed. É melhor voltar para o seu carro. Eu vou voltar para o meu. Ele ainda pode correr e farei o máximo para vencer. Vou derrotar você, Speed. Ah! Esta é a última volta, mas, por causa dos acidentes, o primeiro carro está bem à frente do resto. O Corredor X está empurrando seu carro para o lado, onde ele vai tentar fazer alguns reparos. E lá vem Sleek, da equipe Alpha, no carro número 2. Parece que ele pode ser o vencedor. Lá vem Speed Racer. Ele está ao volante do Match 5 e bem rápido. Vai, Speed! Vai, vai! O Corredor X está atrás da corrida. E ó o que vem! Ah! Temos um carro para o pessoal. Speed Racer Vazir, com o corredor X chegando em segundo. Legal! Speed Racer Vazir, agora você vai poder correr. Você desobedeceu as minhas ordens. Ele fez uma ótima corrida, deve estar muito orgulhoso dele, não é? Ah... Que beleza! O senhor devia deixá-lo ser piloto e dirigir o Match 5. Sabe que ele tem chance de vencer se receber atenção e apoio. Por favor, senhor, deixe o Speed ser um piloto profissional. Deixa! Pode ser piloto. Hã? Aaaaaaah! Que maravilha! Viva o Speed! Viva o Speed! Speed! Vocês não estão vendo os juízes, parem com isso! Ai! O corredor X é o verdadeiro vencedor. Um grande campeão. Eu mesmo ouvi como ele é habilidoso para dirigir. Ele é um piloto bem melhor do que qualquer um. É muito melhor piloto do que eu. Ei! Onde vai? O corredor X foi embora? Queria perguntar a ele por que me deixou vencer. Speed, espero que seja o melhor piloto do mundo Um dia vou descobrir quem ele é E faremos uma corrida Só entre nós dois E faremos uma corrida